Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Deus fez o homem uma criatura equilibrada, e o homem que vai atrás das complicações. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Mensagem executiva, encaminhando a proposta do orçamento, programa para o período de 2012, projeto de lei nº 93 de 2011, que estima receita e fixa despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2012. Determino a publicação, encaminho o referido projeto às comissões competentes, as quais deverão aguardar a apresentação de emendas que serão discutidas em audiência pública para a posterior emissão de pareceres. Ofício executivo, encaminhando em regime de urgência, projeto de lei que autoriza o município de Aguaí a contratar com a nossa Caixa de Desenvolvimento, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. O Sr. Prefeito solicitou urgência na tramitação do presente projeto de lei. Coloca em discussão o pedido de urgência. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Em caminho referido ao projeto de lei, as comissões competentes, uma vez que o projeto foi, o regime de urgência foi reprovado com os votos contrários do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho, Thiago Roberto Maia de Souza e Luiz Antônio Milanese. O ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 103 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre o Departamento de Promoção Social. O ofício ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 104 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que reiterou o requerimento número 96 de 2011, que solicitou informações sobre aquisições de extintores de incêndio pela Prefeitura Municipal. O ofício ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 105 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou complementação de resposta ao requerimento número 74 de 2011. Informações sobre troca de óleos lubrificantes e filtro de ar nos veículos da Prefeitura. O ofício ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo. Encaminha informação sobre liminar judicial concedida em mandato de segurança referente à exibição de cópias de documentos pela Prefeitura Municipal. O ofício ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Comunico a presença do vereador Adalberto Fassina. O ofício. Viviane dos Reis Zanardo, diretora do Departamento Municipal de Assistência Social. Informa o resultado da eleição para a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Presidente. Eliana Pelúzio dos Reis e vice-presidente. O ofício ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de pesar número 109 de 2011. Vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais vereadores. Pelo falecimento da Sra. Maria Célia Tavares Silva. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 701 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicita iluminação na escadaria existente entre o bairro Montevidéu e Cidade Nova. Indicação número 702 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de meia lua nas calçadas da cidade para o plantio de árvores. Indicação número 703 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Estudos visando encaminhar projetos de lei instituindo a Semana de Prevenção ao Ocolismo no município de Aguaí. Indicação número 704 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Implantar no município atendimento 0800 e internet para marcação de consultas. Indicação número 705 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Instalação de placas de identificação nas estradas rurais. Indicação número 706 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Rebaixar meio fio da calçada da rua Nicanor Martins Lino, em frente à Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. Indicação número 707 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reparos no alambrado do pronto-socorro municipal na rua Marieta Mouro. Indicação número 708 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reentere a indicação que solicitou a devida sinalização de sentido de direção nas ruas próximas à rotatória da Praça Mário Covas, bairro Vista da Colina. Indicação número 709 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reentere a indicação que solicitou a construção de passeio na Praça Mário Covas. Indicação número 710 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Plantio de árvores na Avenida Sandoval Azevedo, passagem da linha ferra da rua Capitão Silva Borges até o antigo prédio do Poço de Sementes. Indicação número 711 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Solicita reparos na pavimentação da pista asfáltica do interior do Parque Interlagos. Indicação número 712 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Limpeza da rua 7 de setembro e mediações do portão de acesso à Escola Municipal Joaquim Giraldi. Indicação número 713 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Realização de campanha de conscientização para que proprietários de veículos com placas em outros municípios transfiram os mesmos para a Guaí. Indicação número 714 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reentere a indicação que solicitou a criação de um centro ou espaço de educação ambiental no município de Aguaí. Indicação número 715 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reentere a indicação que solicitou a manutenção dos veículos da frota municipal no sentido de torná-los ambientalmente corretos. Indicação número 716 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Estudos no sentido de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre o convênio entre a Prefeitura e clubes desportivos sediados no município para desenvolvimento de atletas em diversas modalidades esportivas, conforme o projeto anexo. O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, para que as indicações sob números 716 de 2011 e 717 de 2011 sejam lidos na íntegra, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 716 de 2011. Assunto, estudos no sentido de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre convênio entre a Prefeitura e clubes desportivos sediados no município para desenvolvimento de atletas em diversas modalidades esportivas, conforme anteprojeto em anexo. Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal que envie os esforços necessários visando encaminhar para a apreciação desta Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre convênio entre a Prefeitura Municipal de Aguaí e clubes desportivos sediados no município de Aguaí para desenvolvimento de atletas em diversas modalidades esportivas e das outras providências, de conformidade com a minuta que segue em anexo. Sala de Sessões, vereador João Silva, 30 de setembro de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de Aguaí poderá firmar convênio para cooperação técnica e econômica, incluindo sessão de áreas permanentes da municipalidade com quaisquer entidades desportivas sediadas no município de Aguaí, que mantêm regularmente suas atividades. Artigo 2º. O convênio que trata do artigo 1º desta lei deve prever fundamentalmente o desenvolvimento de atletas que praticam atividades desportivas em quaisquer unidades públicas municipais, destinadas à prática desportiva, independentemente de idade, sexo, raça, aparência, defeito físico, cultura, grau de instrução, credo, ideologia política e condições econômicas. Artigo 3º. Artigo 3º. O desenvolvimento dos atletas que se trata do artigo 4º desta lei poderá ser realizado tanto no âmbito da própria unidade municipal quanto nas dependências das entidades desportivas conveniadas. Parágrafo 1º. A entidade desportiva conveniada deverá oferecer apoio técnico aos atletas, produzido em avaliação, orientação e treinamento. Artigo 2º. Para a realização de apoio técnico que trata o parágrafo 1º deste artigo, a entidade desportiva conveniada deverá disponibilizar profissionais especialistas nas respectivas modalidades desportivas, bem como materiais e equipamentos necessários. Parágrafo 3º. As entidades desportivas conveniadas poderão integrar os atletas em seu convívio social nas suas atividades desportivas. Parágrafo 4º. Os atletas participantes do processo de desenvolvimento de que trata este artigo poderão representar as respectivas entidades conveniadas em quaisquer competições ou eventos desportivos. Parágrafo 5º. As entidades desportivas conveniadas poderão adotar junto aos atletas das unidades desportivas municipais o mesmo tratamento destinado aos atletas, incluindo disponibilização de profissionais especialistas, materiais e equipamentos, bem como estabelecimento de normas e regulamentos disciplinares. Parágrafo 5º. Os convênios poderão envolver publicidade institucional com o objetivo de obter materiais e equipamentos desportivos destinados ao desenvolvimento de atletas, bem como serviços de adaptação ou reparações de instalações e equipamentos dos próprios municipais. Parágrafo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 120 dias, a contrário da data de sua publicação. Parágrafo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das adotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições e contrárias. Estrada a sessão em vereador João Silva, 30 de setembro de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação número 117 de 2011. Assunto, estudos visando a elaboração de vídeo de projeto de lei que cria no município papelaria do povo, para fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos, a preço de custo, para a população de baixa renda, conforme o anteprojeto é anexo. Senhor Presidente, a educação é direito de todos e dever do município. O acesso gratuito à escola é condição indispensável para a garantia dessa premissa constitucional. E, para que se complete na totalidade de seu sentido, deve acompanhar os procedimentos que assegure condições para sua concretização. O aprendizado acontece de maneira continuada e progressiva, e requer ferramentas que possibilitem seu desenvolvimento. O material escolar tem fundamental importância no andamento desse projeto, além de recursos imprescindíveis, e pode ainda incentivar alunos na execução das atividades. Apesar dessa importância, a carência de material nas escolas é uma triste realidade. A doação de exemplares de livros didáticos pelo governo, embora muito importante, não atinge a totalidade da população de baixa renda, além de não oferecer variedades de opções. Os jogos lúdicos, por sua vez, não figuram no conteúdo programático ministrado aos alunos de ensino básico, devido a alto custo. Diante do exposto, indica o senhor prefeito municipal que estude possibilidade, no sentido de caminhar para apreciação desse legislativo, Projeto de lei que cria no município de Aguaí a papelaria do povo para fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos a preço de custo para a população de baixa renda, conforme minuto que segue em anexo. Sala de sessão em veador João Silva, 30 de setembro de 2011. Veador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação número 718 de 2011. Veador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Construção de passarela para pedestre, sob a rodovia Aguaí-Pirassununga, proximidade do Distrito Industrial. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. De qual? Estambulante. 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 Obrigado. Bom, boa noite a todos. Presidente, vereadores, senhores e senhoras presentes, eu queria fazer apenas dois breves comentários a respeito de requerimentos que eu fiz e queria fazer comentário a respeito das respostas. Um dos requerimentos é o 104.2011, quando eu citei nessa casa, está certo? Citei nessa casa que haviam cedo feito compras de extintores de incêndio por uma denúncia de um ex-funcionário. Esses extintores foram comprados em Pozo Alegre, numa firma chamada Cipozinho. Então, o prefeito, através do seu departamento de compras, responde que realmente foram comprados lá em Pozo Alegre, já que nada impede que seja feita a compra fora do município. E diz aqui que a compra foi feita sem licitação. Houve dispensa da licitação. Enfim, só um comentário. Não foi feito licitação para a compra desse material e alega que a defesa da Prefeitura, dizendo que o preço apresentado pelo denunciante seria preço de recarga de extintor. E eles compraram extintores novos. Contraria a informação do denunciante. Mas, como é um caso que está no Tribunal de Contas e está na promotoria, a gente vai aguardar o desfecho final. Está certo? Ver quem está com a razão. E um outro comentário que eu queria fazer é a respeito de que a Prefeitura, ao contrário de administrações anteriores, vem comprando óleos lubrificantes, filtros para todos os veículos nos postos de gasolina, em dois postos de gasolina da cidade, está certo? Não havendo licitação, concorrência, simplesmente a hora que precisa vai no posto e compra, está certo? Então, eu acho que é um método de administrar, está certo? Desde que não haja nenhum contraponto na lei, eu acho que não tem problema nenhum. Eu só queria dizer aqui que a resposta ao requerimento, assinado pelo gerente do setor de compras, na sua resposta número 2, está aqui. Os valores gastos até a presente data, ou seja, neste ano de 2011, são de 11.105,10 centavos no autoposto Betinho. E.D. no autoposto Cascavel. Então, faltou aqui a quantidade que foi comprada no autoposto Cascavel. Até eu pediria ao senhor presidente que lesse aqui. Acho que houve uma falha técnica, não é? É, realmente faltou uma informação aqui, numérica, acredito que foi um erro de digitação. Eu acho que a gente pode solicitar essa informação para a próxima semana, está ok? Tenho certeza que foi apenas uma falha técnica. O funcionário assinou sem ler, está certo? Então, o presidente, na sua máxima da boa vontade, vai trazer a nós a quantidade de gastos no autoposto Cascavel. Eram os dois comentários que eu queria fazer, está certo? E, mais uma vez, reforçando que a nossa função aqui é investigar. A partir do momento que não tem nada errado, nós aceitamos as respostas de uma maneira democrática e cordial. É isso que a gente quer, está certo? Boa noite. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Sérgio Maitucci. Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet. Eu queria falar com relação a uma indicação 718, de 2011, que é uma construção de passarela para pedestre sobre a rodovia Aguaí-Piracinunga, nas proximidades do Distrito Industrial. O outro vereador já chegou a fazer uma indicação dessa, numa outra época. Acho que, se não me engano, foi até o vereador Cezinha. E eu estive presente essa semana lá no Distrito Industrial. E há várias pessoas que me cobraram essa instalação, dizendo que, inclusive, foi uma promessa de campanha do prefeito Gutenberg. Então, estou aqui fazendo uma cobrança verbal, que é o número de pessoas que passam por aquela pista ali, também para a caixa d'água ali, no ETA. Então, são diversas pessoas que atravessam a estrada ali. E o movimento ali é intenso, todo mundo sabe. Então, é mais essa cobrança verbal. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Não havendo mais oradores inscrito, para fazer uso da palavra no expediente, eu julgo necessário a suspensão da sessão por alguns minutos, para que a gente possa dar início na ordem do dia, no qual serão votados três moções, três requerimentos e dez projetos de lei. Então, a sessão está suspensa por alguns minutos. A sessão está suspensa. E aí 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 sobre a transferência dos ativos de iluminação pública para as prefeituras. A moção de repúdio número 107 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 108 de 2011. A moção de aplausos número 108 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 108 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Solicita informações sobre a Lei Municipal número 2316 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas e da OU das Providências. O requerimento número 108 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 109 de 2011. Requerimento número 109 de 2011. Vereador Adalberto Facino e outros. Requerimento número 110 de 2011. Requerimento número 110 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Informações sobre a Indicação número 572 de 2011, que solicitou intercessão junto ao Ministério de Minas e Energia e as Empresas Furnas e Electro, para maiores informações sobre o convênio 80 cidades eficientes. O requerimento número 119 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 111 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Solicito informações sobre a existência de programa de controle à obesidade infantil e adulta nas escolas do município e a população em geral. O requerimento número 111 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 83 de 2011, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de 380 mil, pelo excesso de arrecadação prevista para 2011. Pois não, senhor vereador. Sr. Presidente, gostaria de fazer um pedido de vistas nos projetos de lei número 83, número 84, 85, o projeto 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Gostaria de pedir de vistas. Diante da importância de todos esses projetos que trata-se de remanejamento e alocação de recursos, e a importância da aprovação desse projeto, eu aprovo o pedido de vistas para posteriores providências. Projeto de lei número 92 de 2011, ao que dá denominação à ETA, Estação de Tratamento de Água, Oretes Marques, Orestão. Projeto de lei número 92 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Boa noite a todos, novamente. Presidente, nós, em questão de uns 20 dias, a bancada da oposição impetrou o mandato de segurança contra a administração municipal, diante da recusa de fornecer cópias de processos licitatórios a esta casa. Nós pedimos várias vezes, reiteramos alguns requerimentos e nada conseguimos. Então, houve por bem a gente conseguir esses documentos através do judiciário. O juiz de direito de Aguaí, certo? Em seu despacho, determinou que a prefeitura apresentasse esses documentos. Ele deferiu o nosso mandato de segurança. Só que o senhor juiz de direito, ele nem mandou para o promotor, ele mesmo já decidiu de imediato. Ele escreveu para determinar aos impetrados, ou seja, a prefeitura, a exibição de cópias dos documentos citados na inicial. Quer dizer, então, o juiz determinou que os documentos fossem exibidos, mas não falou de que maneira poderia ser exibido. não chegaram a esta casa os documentos solicitados. Então, o senhor prefeito, baseado nesse despacho dúbio, do senhor juiz de direito, que eu não acho que é dúbio, exibição para mim é exibir. Não é ficar lá dentro da repartição. Então, acho que o juiz determinou a exibição. Ou seja, mostra para a população, mostra para os vereadores, isso para mim é exibição. Agora, para ficar lá dentro, para mim não é exibição. Então, o prefeito respondeu, dizendo que o juiz local determinou ipsis literis, a exibição das cópias. Então, diante disso, tais cópias encontram-se à disposição dos interessados no setor de compras e licitações dessa prefeitura. Conclusão. Seu vereador, o senhor me dá uma parte? Pois não, senhor. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, boa noite. Eu queria só complementar o que o senhor está falando e vou mais a fundo um pouquinho. O juiz deu essa liminar e deu dez dias para a prefeitura cumprir essa liminar e mostrar os documentos para a gente. Dentro desse período de dez dias, em vez da prefeitura pegar e mostrar esses documentos e tomar providência, no sentido de ir tirando cópia e já mandar esses documentos para a Câmara, não. Eles pegaram o advogado da prefeitura e entraram tentando derrubar, eliminar em São Paulo. Aí, em vez de mostrar os documentos, são documentos públicos que estão lá para serem mostrados. Eles estão tentando esconder ainda mais os documentos. Pega e mostra esses documentos. São documentos públicos, são licitações, são coisas da prefeitura lá. O que a prefeitura faz hoje é público. Não tem que esconder nada. Pega e mostra. Além do juiz daqui, desrespeitando o juiz daqui, que deu uma liminar de dez dias, ele tinha que cumprir esse mandato. Não. Entrou lá em São Paulo para tentar derrubar a liminar do juiz daqui e não mostrar nada, continuar escondendo as coisas que a gente quer saber. Ir lá na prefeitura, os vereadores ir lá na prefeitura? Não tem como ir lá na prefeitura. Não tem jeito de ir lá na prefeitura. Manda os documentos daqui para a Câmara, senão não existiria a Câmara se os vereadores tivessem que ir lá na prefeitura toda hora, mas fazer sessão lá na prefeitura. Mas ir lá na prefeitura e fazer sessão lá, não existiria a Câmara. Tá? É só isso que eu queria cumprimentar. Então, voltando, eu parabenizo as palavras do vereador Tiago. Eu também ia falar isso que, em vez de obedecer o mandato de segurança, a liminar do juiz, eles recorreram para São Paulo. Tentando o quê? Caçar a liminar do juiz aqui. Ainda não saiu a decisão de São Paulo. Eu acredito que São Paulo não vai caçar a liminar do juiz, porque esse juiz está bem fundamentado. Conclusão. Eu quero que essa casa saiba, que toda a população de Aguai saiba, que a prefeitura continua escondendo o documento que nós queremos saber. Eu não vou lá. É obrigação mostrar para nós aqui. Já mostraram outros, por que não esses? Entendeu? Mas, Deus do céu, se não tem nada de errado, manda para nós. Eu seria o primeiro a chegar aqui. Está tudo certinho. Não sei para que esse problema. Tá certo? Então, nós estamos aqui com essa carta do prefeito. Tiramos um xerox. Vamos enviar também ao nosso advogado para ver qual seria a solução para isso. Mas, eu peço ao senhor prefeito, que mande esses documentos. Não tem nada para esconder. Eu tenho certeza, é tudo certinho. Viu? É tudo certinho. Não tem problema. Manda para nós aí. Está certo? É isso que eu queria dizer para vocês. Está certo? Outra coisa que eu queria falar. Nós estamos ainda dentro das explicações pessoais, não é, senhor presidente? Eu queria tocar no assunto do teatro de Aguaí. Está certo? Algumas pessoas... Doutor, mas o senhor é contra o teatro? Um senhor que gosta. Eu sou contra o teatro. Inclusive, semana passada, nós vimos a maquete do teatro aqui. Está certo? É um belo teatro. Está certo? Vai ficar caro, mas é um belo teatro. O que eu questiono são duas coisas. O local do teatro. Em frente, uma escola majestosa. Vocês podem correr aí, todos os municípios da região, vocês não vão ver uma obra tão majestosa como essa escola municipal. Veja só, escola municipal. Vocês não vão encontrar. Putz, vocês podem encontrar a escola do SESI, SENAI, do Estado. Mas municipal, vocês não vão ver uma obra tão bonita, tão bem projetada, arquitetonicamente bela. Vai ser o quê? Vai ser manchada com o teatro na frente, que eu não sei ainda onde vai ser. Para mim, é uma falta de mau gosto muito grande. O local. Pessoal, questiono também o uso do Fundeb. É uma pena que o dinheiro do Fundeb será destinado à construção de um teatro. Não é prioridade, no momento, para o município. A prioridade no município, pessoal, é fazer creche. Nós temos uma demanda de mais de mil crianças precisando ficar nas creches para as mães trabalharem. E não tem. As duas creches que estão aí não foram inauguradas, está certo ainda. Mas é pouco, é pouco, é pouco. Precisamos de creche. Precisamos, está certo? A educação nossa aqui precisa aprimorar mais ainda, está certo? Muita coisa pode ser feita com esse dinheiro. Vai ser mais de três milhões de reais, pessoal. Vamos fazer mais uma escola, vamos dar uniforme para toda essa criançada, livros, está certo? Então, veja só. Eu sou a favor de um teatro, mas que seria no local adequado e no momento adequado. Hoje não é, está certo? Nem o local adequado e nem o momento adequado. Porque eu priorizo, está certo? Eu priorizo a população carente. Trabalhador rural, está certo? Ele chega em casa cansado, ele não vai a um teatro. Mas ele quer ver a criança dele saindo de uma creche, alimentada, bem vestida, com banho tomado, uniforme bonitinho. É isso que o nosso trabalhador rural, o nosso operário, esses nossos irmãos carentes, eles querem isso. E outra coisa, vocês têm que saber que esse teatro foi aprovado por uma sessão fajuta da Comissão Municipal de Educação. Só quatro professoras assinaram, não houve representantes dos pais e alunos, representantes de entidades. Eu vi, estou com a ata na mão, só quatro professoras assinaram, está certo? Quer dizer, é pouco representativo isso. Não é representativo. E outra coisa também, está certo? O uso da verba do Fundeb que me deixa perplexo. Está certo? Obrigado. Mais algum ofereador? Antes de encerrar, só gostaria de expressar uma opinião sobre o teatro municipal. Considerando que tem três creches a serem inauguradas no município, que vai abarcar uma grande quantidade da necessidade das pessoas que precisam de uma creche hoje. É óbvio que cada vereador tem uma opinião e cabe a nós respeitarmos a opinião de cada vereador. Mas o teatro também tem um espírito de educação. Com relação ao local que está planejada a construção do teatro, também considerando a beleza que o prédio que abriga a Escola Joaquim Giraldi tem na data de hoje, é assim, quem teve a oportunidade de apreciar a maquete do teatro municipal, pôde observar que é uma maquete que foi feita por um profissional altamente gabaritado, ela ficou muito bonita, não vai mexer no projeto arquitetônico da escola. Para se fazer esse teatro num outro local, precisaria ir mexer com documentos físicos, com legalidade de averbação, de matrícula, de imóvel, da educação e uma série de coisas que demandam tempo. Isso vai demorar aí, isso é moroso, a tramitação dessa documentação é lenta. Então, respeitando a opinião do vereador, sem dúvida, esse comentário com relação às três creches que serão inauguradas, e a importância do teatro no município, que existe sim, que vai revelar talentos, e que a juventude do município clama por opção também no município. É óbvio que nós temos que priorizar as necessidades do município. Precisamos de creches, mas precisamos também de teatro no município, e peço uma opinião pessoal minha, no qual eu respeito a opinião do vereador. Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu encerro a presente sessão. Agradeço a presença de todos e convoco para a próxima sessão. Obrigado. Obrigado.